Olá, eu sou Tati Talhari, e no vídeo tutorial de hoje, eu trouxe essa bolsinha aqui, triangular. Essa bolsinha, ela é ótima pra quem é iniciante, porque apenas com quatro costuras, você faz ela todinha. Ela tem duas divisórias internas, olha só, e o molde tá disponível pra download aqui na descrição do vídeo. Essa bolsinha, ela nasceu de uma enquete lá no Instagram, onde vocês me disseram que vocês gostam de bolsinhas multiuso pra organizar a bolsa. E quanto menor a bolsa, melhor. Essa daqui, por exemplo, é minha, eu fiz pra mim, e eu gosto de colocar a minha chave e o meu fone de ouvido, cada um em uma divisória. Porque esses são dois itens que vivem dando nó dentro da minha bolsa, eu já quase perdi a minha chave no ônibus. Bom, você tá afim de aprender essa pecinha aqui hoje? Então, vamos lá! Para o tutorial de hoje, a gente vai utilizar esse molde aqui, que tá disponível pra download gratuito. E o link pra acessar, tá aqui na descrição do vídeo. O molde, ele tem duas páginas, que você vai recortar e colar com uma fita adesiva, bem aqui. Essa é uma das partes, e a de baixo aqui, é a outra parte do molde. Nós vamos precisar de dois cortes no formato do molde, pro tecido principal e pro forro. Eu optar por usar o mesmo tecido pros dois. E aqui também, eu já apliquei uma entretela de papel nos dois cortes. A entretela de papel que eu tô usando é essa daqui. Ela é bem fininha e ela tem cola em um dos lados. Eu não sei a gramatura dessa entretela, tá? Eu compro ela como entretela pra fazer gola de camisa, tá? A gente também vai precisar de um par de botões de pressão. Aqui, eu tô usando o Ritas tamanho 12 e as suas etiquetas ou tags, que são opcionais. Nós vamos começar unindo os dois cortes. Vou colocar aqui direito com direito. E eu vou alinhar bem certinho todas as beiradas, todas as extremidades. E a gente vai passar uma costura com margem de um pé de máquina na volta todinha dessa peça aqui. Deixando uma abertura aqui na parte de baixo pra desvirar. Essa abertura, ela vai ser da largura da sua mão. Aproximadamente da largura da sua mão. Se você for aplicar etiqueta, tag na sua peça, esse é o momento de colocar a sua etiqueta. E eu gosto de colocar aqui em cima, o mais próximo possível do canto arredondado. Costura feita, nós vamos refilar todo o excesso de tecido aqui na volta. Eu vou cortar essas duas pontinhas aqui, bem próximas da linha. Eu vou cortar na diagonal, bem próxima da linha. Eu vou chegar bem pertinho aqui da câmera, ó. E eu vou mostrar que tá a linha de costura. E eu vou vir aqui com a tesoura, e vou cortar bem próximo da linha, na diagonal. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra ver. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra pontinha. Eu vou vir aqui, ó, bem próxima da linha, e vou cortar na diagonal. Aqui, ó. É bem próximo mesmo, tá? E aqui, ó, na parte arredondada, eu vou cortar com a tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, você pode vir com a tesoura comum, e dar alguns piques, assim, com muito cuidado pra não cortar a linha que você acabou de costurar, pra ajustar essa curva aqui, bem certinha, quando a gente desvirar a peça. E agora, nós vamos desvirar essa peça aqui. Se você precisar, usa uma agulha de crochê, mais grossinha, ou mais fininha, dependendo da sua necessidade, pra ajudar a encaixar bem certinho aqui, os cantinhos, na hora que a gente desvirar essa peça aqui. Depois que a peça estiver toda desvirada, se você ver necessidade, você pode levar pro ferro de passar roupa, pra sentar bem certinho aqui, nessas dobrinhas. E agora, a gente vai fechar essa abertura aqui, pra onde a gente desvirou a peça. Como é que a gente vai fechar? Eu vou dobrar mais ou menos o tamanho da minha margem de costura pra dentro, tá? Dessa partezinha aqui. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, com a outra parte do tecido. E aí, eu vou alinhar bem certinho aqui, essas duas partes aqui, dobradinhas assim, bem certinhas. Se você ver necessidade, leva pro ferro de passar roupa de novo. Ferro de passar roupa é nosso amigo na costura criativa, ele ajuda muito. E aí, a gente vai voltar lá pra máquina de costura, e vai passar um pês-ponto com meio pé de máquina, na volta todinha aqui da nossa peça. Ele vai ser um pês-ponto decorativo, e também vai servir pra fechar esse buraco aqui. Terminei aqui de passar o pês-ponto, ó, na minha peça toda. Agora, como é que a gente vai continuar a nossa peça? Nós vamos encontrar o forro, a parte do forro, e colocar ela virada pra cima. Como eu tô usando aqui o mesmo tecido na frente e atrás, eu me orientei pela minha etiqueta. Coloquei aqui a parte de trás da minha etiqueta pra cima. E nós vamos encontrar aqui do lado esquerdo da peça, onde é o centro, tá? E como é que a gente vai encontrar esse centro? Eu vou pegar aqui a parte do fundo, a parte de baixo do meu triângulo, e eu vou dobrar encontrando com a minha lateral direita, tá? Eu vou alinhar bem certinho. Ignora aqui em cima, porque uma parte vai ter ponta e a outra vai ser arredondada. Então, essa parte aqui você ignora. Se atenta somente a alinhar aqui na lateral e nesse biquinho aqui. E aonde formar essa dobra, é que vai ser o centro no nosso lado esquerdo do triângulo, tá? Eu encontrei aqui o centro, e eu vou marcar ele com um alfinete. Eu vou vir aqui, vou colocar um alfinetinho aqui, só pra marcar aonde eu encontrei o meu centro. E aí, o que que eu vou fazer agora com essa marcação? Eu vou pegar esse biquinho aqui, direito, da parte de baixo do meu triângulo, e eu vou trazer até aqui, na direção desse alfinete aqui do centro que eu encontrei. E aí, vai ficar com essa carinha aqui. A nossa peça vai ficar com essa carinha aqui. Eu não vou chegar exatamente até a pontinha, tá? Ó, eu não vou vir aqui até a ponta, até a extremidade do tecido. Eu vou parar ele um pouquinho antes, mas é bem sutil, ó. Eu vou parar ele, a pontinha do meu triângulo, eu vou parar entre o espaço do meu pês-ponto, tá vendo só? Por que isso? Porque eu vou vir depois com essa outra parte dobrando aqui em cima. E eu preciso deixar um espacinho mínimo aqui, pra esse tecido fazer essa dobra e ficar tudo alinhadinho aqui em cima. Então, eu não vou chegar até a ponta, eu vou chegar mais ou menos até meio caminho aqui do pês-ponto, tá? Vou deixar essa partezinha aqui dobradinha, e vou passar uma costura daqui até aqui, por cima do meu pês-ponto, pra costurar essa parte aqui no fundo. A costurinha, minha costurinha, ela vai começar exatamente aonde faz aqui a curvinha, a curvinha não, a quina do meu pês-ponto. E ela vai terminar bem aqui embaixo, retrocessinho aqui, e retrocesso aqui também, pra segurar a nossa costura. Lembrando que a costura, ela vai passar bem em cima do nosso pês-ponto. Finalizada a costura aqui na lateral, agora eu vou aplicar o botão Ritas na peça. Como é que eu gosto de aplicar? Eu vou começar aqui pela aba, pela aba de fechamento. Eu coloco a minha régua, aqui eu vou encontrar aqui onde é que tá o número aqui. Eu coloco a minha régua aqui em dois centímetros, tá? Um, dois centímetros, eu coloco bem aqui alinhadinho. E aí, eu alinho a minha pontinha aqui. E aqui, ele veio no seis, ó. Aqui tá no um, aqui tá no seis. Então, eu sei que aqui é bem o centro da minha peça. E aqui, eu deixo dois centímetros. Então, eu venho aqui e faço um furinho na minha peça. E eu aplico a primeira parte, a primeira metade do meu botão Ritas, bem aqui nesse furinho que eu acabei de fazer. Eu vou lá pro balancinho, vou aplicar o botão e eu já volto pra explicar a segunda parte, a segunda metade do botão. Apliquei aqui o botãozinho, ó, na minha aba de fechamento. A parte do encaixe fica pro lado do forro e a parte chatinha fica pro lado externo, né? Pro tecido externo. Agora, a gente vai aplicar o segundo, a segunda metade do nosso botão. Como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou dobrar bem aqui, onde os tecidos se encontram. Eu vou dobrar pra fazer o formatinho final da nossa peça. Pra deixar ela já com uma carinha de como que ela vai ficar finalizada. Feito isso, eu vou vir aqui, eu vou dobrar a minha aba de fechamento, como se ela já estivesse pronta. E eu vou pressionar aqui com o dedo, eu vou apertar aqui esse botão que já foi aplicado. Pra ele marcar o tecido aqui embaixo. E exatamente aqui na marca que ficou, eu vou vir com uma caneta e vou... Opa, perdi a marca, eu vou fazer de novo aqui. Com o tecido estampado, é mais difícil de ver aonde fica a marca. Eu vou vir aqui. E aí, eu vou fazer uma marcação aqui, exatamente aonde ficou... Tá vendo essa bolinha aqui do botão? Ela vai ficar marcada no tecido. E aí, eu faço uma bolinha de caneta bem no meio daquela bolinha que ficou marcada do encaixe do botão. E é exatamente aqui que eu vou colocar, vou aplicar a minha outra metade do meu botão Ritas. Botãozinho aplicado. Dessa vez, a parte chatinha do botão ficou pra parte do forro. E a partezinha de encaixe ficou pro lado externo do tecido. E agora, a gente vai fazer a última costura da nossa peça, que vai ser pra finalizar a nossa peça. Nós vamos dobrar aqui esse triângulo, fazer aqui esse formatinho aqui de triângulo. E nós vamos passar uma última costura bem em cima dessa parte aqui do pês-ponto da nossa peça, tá? A costura, ela vai começar aqui no comecinho do pês-ponto, bem nessa esquininha aqui do pês-ponto. E vai terminar aqui embaixo, com retrocesso no começo e retrocesso no final. E aqui tá finalizada a nossa bolsinha multiuso, feita com apenas quatro costuras, super rapidinho e fácil. E com duas divisórias aqui dentro. Aqui você pode colocar itens separadinhos dentro da sua bolsinha multiuso. Se você gostou do vídeo de hoje da bolsinha triangular, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscreve pra ficar sabendo dos próximos tutoriais.